Bom dia povo, hoje é aquela série, dedique uma canção a quem você ama 8 horas da manhã, no Rio de Janeiro, sexta-feira, é dia de velhos caceteiros saírem na rua O tempo tá um pouco chuvoso, hoje é dia da Lapa, hoje é dia de ponte, hoje é dia de engarrafamento Hoje é dia de deixar o carro em casa, infelizmente eu não posso Eu tenho que sair pra trabalhar, mas eu já prometi pra mim mesmo que com a minha aposentadoria Que não vai demorar muito, ainda não desistir da ideia de ser rico Eu jogo sempre na Mega Sena, porém não acredito Porque no meio de tantos milhões de brasileiros que jogam na Mega Sena 0,000 infinitamente por cento conseguem ganhar o prêmio E eu também não acredito no prêmio Esse é um problema, eu sou cético com relação a isso, eu não acredito no prêmio Porém eu não desisti da ideia de ser rico Eu acho que a bolinha tem chip, né? Vamos checar com a Caixa Econômica Federal Os doutores aí da Caixa Econômica Federal Esses caras que fazem os sorteios O pessoal tá precisando de dinheiro Aí vai lá e põe aquela bolinha Ah, acumulou, mas como acumulou? Aí dizem que a Mega Sena, a Sena, que dá os cinco números Vocês devem lembrar, claro Que no passado, não muito longínquo A Sena, eram apenas cinco números, né? Não existia essa Mega Sena de hoje Era... Era a quina E a gente até brincava, todo mundo brincava Acertei a quina, acertava a quina da lata E era dificílimo se ganhar com cinco Cinco números E hoje é humanamente impossível ganhar com seis É, tem diversas pessoas que fazem Aqueles malabarismos Com números, pra saber Fórmulas mágicas Gente, eu não acredito nessa história Os matemáticos podem fazer O que quiserem Eu acho Que o jogo Só dá se eu quiser Que esse jogo venha A premiar alguém É muito engraçado É interessante Eu vou contar pra vocês uma história rapidinha Dos meus causos Mas esse é um caos verdadeiro Os meus causos geralmente são meio fantasiosos Aliás, os causos são fantasiosos Os causos são fantasiosos, né? É muito interessante, desinteressante Agradáveis, desagradáveis Alguém sai perdendo na história, né? Pois muito bem Eu tinha um grande amigo Chamado Marcondes E o Marcondes trabalhava com bingo E eu Um dia recebi o Marcondes Numa instituição que eu presidia Lá na Rocinha Aqui no Rio de Janeiro, né? É muito, muito longe daqui, não É, todo mundo conhece a Rocinha Tem o título de maior comunidade do mundo Maior favela do mundo Essas coisas todas Talvez hoje Talvez hoje já não seja mais No México tem favelas maiores Mas muito bem Aí o Marcondes Me procurou Marcondes, um abraço pra você, meu amigo Espero que esteja tudo bem com você Ele, o Marcondes, hoje está morando no Ceará No interior do Ceará Voltou pra lá Mas ele continua trabalhando com a mesma coisa O Marcondes não é um cara tambiqueiro, não Ele é um cara vividor Ele faz muitas coisas pra sobreviver, né? Não, é um cara rico Ele tem posses Só que ele faz alguma coisa da época dos bingos Ele me procurou Diz, pô Me dá uma força aí, irmão A gente se conhece desde Desde garoto Desde criança, ainda Falei, o que eu posso fazer pra você, meu amigo? Já que eu podia abrir algumas portas pra ele lá Se eu quero fazer um bingo Perfeito O que você precisa que eu faça? Eu precisava que a gente conseguisse um carro E duas motos Mas como? Eu vou conseguir duas motos e um carro Se você tem carro, não tem? Eu falei, tenho Qual o carro que você tem? Falei, cara, eu tenho um Corsa Corsinha branca Mas ela é semi-novo Mas a maior ela estava muito bonzinha Aliás, não, um Corsa branco Não, um Corsinha azul O primeiro Corsa que eu comprei Falei, olha Um Corsinha azul Era o ano 93, acho Era o ano do cara 93 E o bingo aconteceria Acho que foi no ano de 95 94, 95 Então Bacana Como é que a gente faz? Arranja mais dois amigos teus aí Que tem uma moto Eu te dou uma grana Te dou uma 500 reais Foi logo no começo do plano real Falei, pô Era bom Dava pra fazer uma frente, né? E Os caras da moto Eu dou 100 reais pra cada um Só empresta a moto Você vai emprestar o carro Eu vou Eu só preciso do carro Por uns 3 ou 4 dias Assim O bingo vai ter um mês de 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 divulgação Mas em Uns 3 dias Eu vou precisar do carro A gente coloca ele no reboque E sai andando na rua Dizendo lá E as motos em cima do reboque A gente fechou Show de bola Fui lá Antecipadamente Ele me deu o dinheiro Uns 500 reais Os dois rapazes da moto Deu Os 100 reais de cada um Lá das motos E aí no dia marcado O cara vinha Colocava o carro no reboque Colocava as duas motos no reboque E rodava uma favela todinha Rodava São Conrado Rodava umas favelas vizinhas Se o cara da moto quisesse ir Podia ir junto Também não tinha problema não Aí não tinha Não tinha trambique Não tinha nada não Era só uma mostra na moto Eu falei Cara Mas tu vai vender suficiente Porque é um prêmio Você vai dar o primeiro prêmio Mas é um carro O segundo prêmio É uma moto Eu falei que vai mudar duas motos No terceiro prêmio eu não vou moto Caraca Como é que vai fazer isso? Eu falei Cadê as motos? As motos estão aí Tem duas motos aí Mas eu não vou Primeiro prêmio Duas motos A moto está aí Segundo prêmio Uma moto A moto está aí No dia do bingo O carro tem que estar presente E as duas motos também Deixa eu ir embora Eu vou perceber essa mágica Que o cara faz Olha pessoal Realmente o Marconi Era um gênio Um crânio Na hora do sorteio Na hora do bingo Estava cheio Estava lotado Eu comprei cartela Todo mundo lá para ajudar Comprou cartela Eu falei assim Vamos lá pessoal Pessoal da associação Todo mundo se reuniu Para ajudar um amigo Marqueteiro Marconi era Show Nessa parte aí Uma lábia Não era ator Ele namorava a mulher mais bonita Da Rocinha na época Ele era feio Mas mais feio do que eu Mas era Mais feio do que eu E aí Na hora do Do sorteio Voltava Terceiro prêmio Mas tinha outros prêmios lá Era panela de pressão Era um monte de coisa Aí uma senhoria Ganhou uma panela de pressão Cinco minutos A senhoria ganhou Uma panela de pressão Olha foi um fervor Viu Essa mulher Ela vibrava tanto Ela dizia Nunca ganhei nada Na minha vida Ganhei uma panela de pressão Aí ganhei no brigo Ganhei no brigo E aí vocês dizem Eu falei Nossa rapaz Que maravilha Que maravilha Ganhei uma panela de pressão Não me lembro o nome da senhora Aí Veio o terceiro prêmio Veio os outros prêmios Isso Sequente Veio Aí veio o terceiro prêmio A moto Vinte minutos de bingo Alguém bateu na pedra Bati Aí eu Bati 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 Umas trinta pessoas Bateram Na pedra Aí foram lá Subiram Já era falta de umas dez horas da manhã Dez pra onze horas Bati tava cheio Continuava vendendo cartela Vendendo cartela Vendendo cartela E aí Isso tava no terceiro prêmio Chegaram no terceiro prêmio Vinte pessoas Vinte e cinco pessoas Bateram lá A moto custava x dinheiro Dissolveram em todo mundo Na hora ele no microfone Falou Olha Vou pagar o prêmio agora Vinte e cinco pessoas Divide a moto pra todo mundo Vocês querem Eu compro a moto Vocês Dão dinheiro pra cada um Tá show Tá beleza Tá Quanto Quanto é que é a moto Olha O valor da moto era Pedra noventa Eu acho que a moto custava três mil Já divide a moto Três mil Em tantas pessoas E tal E deu tanto lá Pra cada um Botou o dinheiro A pessoa primeira que veio Bateu primeiro Tome o dinheiro A pessoa já desceu Com o dinheiro na mão Claro Pagou dez contas ali Sei Três Três reais Na cartela Sei lá Quanto é que era a cartela Era pouquinho Pô Bateu aquilo Ganhou Uma moto Dividiu pra Pra vinte pessoas Vinte e cinco pessoas Bacana Tu recebeu do dinheiro Foi embora Aí viu o segundo prêmio É uma coisa No terceiro prêmio Aí Era o carro Botaram meu carrão lá Polido Olha ele brilhava Olha Gente O carro tava brilhando Parecia catarro na parede No dia de sol quente Aquele brilho Nunca vi meu carro velho Brilhar tanto Era novo Olha lá Carrinho vagabunda E aí Tava o Marconi lá Cantando a pedra Vai O amigo falando E tal E vai Volta E tal Não sei o que E vambora Canta a pedra Daqui a pouco Quarenta minutos Alguém gritou lá atrás Bingo O outro Bingo 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 Aquele monte de gente Bateram Acertaram na pedra Pra dividir o carro Falei Caralho E agora O que o cara vai fazer Vai dividir esse carro Aí na hora Já tava com a conta Toda feita Falei Irmão Olha só Tem 50 Quanto custa o carro Era 8 mil reais O valor do carro Falei pronto Vocês não vão levar Um pedaço do carro Mas tá aqui 8 mil Pra dividir Entre os 54 Tá beleza? Aí a pessoa que ganhou Pô Tu saiu de casa Sem nada Pô A metade é lucro É dobro Que você ganhou Pô Aí tá lá A primeira pessoa que chegou Bateu o bingo Era o real Olha só Divide aqui Pronto Pra cada um Tinha 180 reais Uma cada um Aí o pessoal Que tava ali Aquela fila Aí veio O primeiro O cara que bateu Chegou na frente Estava o cara lá na frente E os outros Aí eu comecei a entender Como é que era o esquema O cara que bateu O primeiro Era real Os outros 49 Eram laranja E todo mundo Que estava ali Recebia um trocadinho Pra estar fazendo Papel de Conte de contes Todos eram figurantes Ele tinha 100 figurantes Pra ganhar Inclusive a mulher A mulher da panela De pressão A panela de pressão Ele pegou Em consignação Numa loja A panela custava Acho que era 28 30 reais Era uma panela Cara Ele deu 10 conto Pra mulher Devolveu a panela Com pressão Lá pra loja Do cara Depois Era só Ainda fazia Propaganda Do lugar O bazar Fulano de tal Olha Tem essa panela Linda Maravilhosa Vai pro bazar Fulano de tal E pessoas Foram lá Comprar as panelas Fez propaganda Pois é Meus irmãos Então Cuidado Com o jogo Não é Esse boi Da cara preta E nem o boi Da cara branca Sabe Não é de todo Tão ruim Mas precisa ter cuidado Porque no jogo Tem Pequenos Trambiques Que eles podem Não ser Tão lesivos A olho nu Mas tem que perceber Muito bem O que você está fazendo O que você está O que você está Sendo conduzido E essa O Marconi Me ensinou No bingo Um abraço A todo mundo Uma ótima Sexta-feira Nos veremos Depois Ah Antes que eu me esqueça Você está assistindo Esse vídeo Pela primeira vez Deixa um Um likezinho Um like Isso se tu está no canal Aqui Chegou aqui Depois do Depois da galera Que está Me acompanhando Se inscreve No canal Tá bom Me dá uma força Pô Eu quero ficar rico Tchau 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 Tchau